Sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele e vem criticar a gente. Pelo amor de Deus, amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado, teve além do que uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque o homem e a mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês são tão todo louco. Perderam completamente a noção de tudo, sabe? Que que é isso? Que falta de empatia. Que falta de empatia, sim, senhor, julgando sem saber o tamanho do sapato da menina. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram? Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto de bom senso e inteligência emocional. E depois da polêmica toda aí da Fernanda ter falado aí que tem vontade de pegar seus filhos e jogar pela janela, porque ela se sente muito estressada. E aí foi a polêmica toda, muita gente cancelando a Fernanda, outras pessoas aí em defesa, como a Luana Piovani e a Xuxa aí também criticou a atitude aí da Fernanda e detonou ela, fez um textão aí e a Luana Piovani defendeu a Fernanda e detonou a Xuxa. Vocês viram aí falando que ela é mãe também e muita gente tem que fazer um curso de interpretação de texto. Ser mãe aí sozinha, com filho, solteira, pobre é muito difícil. Então ela aí falou, hablou aí com as palavras dela, mas esse assunto é bem delicado mesmo. Comenta aí o que você tá achando desse assunto todo, deixa aqui embaixo sua opinião e seu ponto de vista, que já já eu trago mais novidades. E daqui a pouquinho tem festa com a Latanha, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, os looks com o invés de sangalo, hein? Meu Deus, vamos ver como é que a Bia vai se comportar dessa vez.